As varizes podem voltar com o passar do tempo? Como a causa das varizes é genética, nós sabemos que com o passar dos anos, alguma apresentação de varizes, alguma forma pode voltar a acontecer, independente da qualidade do tratamento que foi feito. Entretanto, nós antigamente botávamos muito as culpas na genética, dizendo que é por causa da genética, as varizes voltam, e muitas vezes nós conseguimos, estávamos tratando uma perna e vendo as varizes voltarem na outra perna. Hoje a gente percebe que a forma que se trata as varizes evoluiu muito. Nós temos aparelhos que enxergam o que está embaixo, alimentando essas veias pequenas. Então, nós vemos veias superficiais, num plano onde se enxerga, e se nós só tratarmos essas varizes visíveis, é como se fosse uma árvore que nós quiséssemos tirar as folhas, cortando com uma tesoura, só as folhinhas da árvore. Ela vai brotar novamente em seguida. Hoje nós já temos a possibilidade de tratar as veias superficiais, nesse plano visível, e, com o auxílio de alguns aparelhos, conseguir tratar as varizes que estão em um milímetro abaixo, alimentando essas superficiais. Com o advento da ecografia e um tratamento um pouco mais diferenciado, nós conseguimos ver veias um pouco mais calibrosas, como a um centímetro abaixo da pele, que muitas vezes fazem voltar aquelas mesmas varizes, naquela mesma região, e que não desaparecem. Então, passa um tempo e volta na mesma região. Nós estudando, vemos que tem um refluxo de algum ramo de safena acessória, alguma perfurante que está alimentando ali embaixo. Então, é muito importante que tenha um diagnóstico adequado, um estudo completo, para poder, então, ter um tratamento mais diferenciado. Hoje, nós vemos pacientes que fazem um tratamento bem completo, e, às vezes, voltam no ano seguinte, e, inclusive, não tem praticamente nada para ser feito. e pode levar dois, três anos com uma evolução muito suave das varizes.